Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam super bem. Como é que anda a sua gestação? Como é que anda os seus pacientes gestantes? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos na 35ª semana de vídeos de exercício de pilates para gestantes, tá? E hoje eu trouxe a queridinha dessa fase final de gestação que é a bola, né? Se você já viu algum vídeo, principalmente na fisioterapia pélvica, né? A gente utiliza muito a bola como auxiliar e vocês vão ver aqui no pilates também. Beleza, gente? Então, o primeiro movimento que eu quero que vocês façam com a bola é o de abrir mais as pernas, mais do que a largura do quadril. Quando eu digo isso, eu digo referente ao seu quadril, ó. Então, meus joelhos estão mais ou menos na largura do meu quadril. Eu vou afastar, ó, como se fosse a letra A. Beleza? Telhadinho de uma casa. Então, afastou aqui os joelhos, você vai começar mobilizando a sua coluna, levando a bola lá pra frente, arredondando o seu tórax e lá no final vai estender as costas. Beleza? Repara no movimento do meu quadril. Eu trago o quadril pra dentro, eu arredondo a minha coluna e esse movimento de arredondar é o que traz a bola. Assim como o movimento de arredondar pra frente também é o que leva a bola. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso aqui, ó. Vou mostrar com o braço só. Puxando com a força do braço, empurrando com a força do braço e não é o que a gente quer agora, tá? Então, arredonda a cabeça, tórax, coluna, vai lá pra frente e abre o peito. Traz o quadril pra dentro, vai jogando pra trás, os pesos do corpo ficam no joelho e a gente vai retornando. A ideia aqui é mobilizar essa região. Beleza, gente? A partir disso, nós vamos também trabalhar a rotação, tá? Então, eu vou pôr uma mão na cintura. Ao invés da bola ir pra frente, ela vai pra lateral. Então, eu alongo a lateral, ainda descendo a minha lombar lá pra trás. Retorno e cresço pro meio. Então, eu rodo, levo pra frente, flexionando, quadril pra dentro e retorno. Beleza? Repetindo dos dois lados também, tá? Vamos mais uma vez. Arredondo pra descer. No final, eu estendo. Depois, eu travo o quadril, olhei pra baixo, cresci pra cima. Beleza? Descansa seus joelhos entre uma repetição e outra, por favor. E quero lembrar você também do curso da Vanessa Feaz de Pilates para Gestantes. É um curso ao vivo. E você vai descobrir todas as informações que você precisa no link aqui embaixo. Beleza? Seguimos com a bola. Aí, vamos pensar em trabalhar agora a nossa mobilidade de quadril. Beleza? Então, ó. Vocês vão utilizar a bola como um apoio. Estou aí mais pra trás aqui pela disposição do espaço. Nós vamos deixar uma perna passar à frente. E a bola vai ser a nossa companheira, ó. Nós vamos levá-la, ela junto. Por quê? Nós vamos preparar pro próximo exercício, tá? Então, aqui, lembrando que a perna não precisa ser extremamente pra frente. Pode ser um pouco mais pra lateral. Pra dar espaço pra sua barriga, pro seu bebê. Ok? Então, dobrando a da frente e esticando de trás, coluna reta. Você repetiu dos dois lados? Beleza? Oito a dez vezes aí. Aí, nós vamos trabalhar a posição de cócoras. Como que você vai entrar na posição de cócoras? Você vai sentar. Utilizar a bola como apoio, ó. Por uma perna pro lado. Por uma perna pro outro. A ideia aqui é que você fique com os calcanhares apoiados. As pernas abertas. E os joelhos abertos também. Tá bom? Então, ó. Nós vamos utilizar a bola pra oscilar. Pra ser o nosso apoio. Tá? Eu vou mostrar de lado já, já. Então, eu tô soltando o peso numa perna. Tô soltando o peso na outra. Beleza? Vamos mostrar de lado. Ó. Oscilo, trazendo o peso. Meu calcanhar levanta. Voltei os dois calcanhares no chão. Oscilei pro outro lado. O calcanhar direito levantou. Beleza? Outra maneira da gente entrar na posição de cócoras é em pé. Então, você vai estar com as pernas abertas. Bem abertas. Os pés já rodados. E aí, você vai utilizar a bola, ó. Pra sentar. Beleza? Talvez pra você fique mais confortável e mais fácil. Três vezes cada lado. E nós vamos terminar descansando. Porque poucas vezes, gente. Aqui, eu tenho um problema no meu quadril. Mas eu ainda tenho uma boa mobilidade. Apesar de ser uma limitação cirúrgica que eu tenho. Mas, muitas pessoas, elas não conseguem ficar na posição de cócoras. Porque o calcanhar fica em pé. E aí, cansa muito mais. E aí, pega muito mais o quadríceps. Se não tiver uma resistência boa no quadríceps, queima também. Então, começa de pouquinho. Três vezes de um lado. Três vezes do outro. Descansa. Dá uma pausa. Pra explorar melhor essa posição. Beleza? Inclusive, ó. Se você tá com dificuldade de começar por esse. Vamos dar um exercício pra você começar a se aprimorar antes, tá? Então, ó. Desce e sobe. Até onde você conseguir. Pernas abertas. Desce e sobe. Aonde o seu calcanhar não levantar, ó. Tá? Segura esse calcanhar no chão. Desce e sobe. Até que você consiga, ó. Chegar lá embaixo. Tá? No máximo que você conseguir, ó. Sem apoio nenhum. Tá? Beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ganhe mobilidade. Treine esse quadril aí que eu quero saber. Beleza? Me conta aí nos comentários. Você já consegue ficar em posição de cócoras ou não? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL